Olá, alunos e alunas do curso de infraestrutura escolar. Estamos aqui para mais um módulo, nosso último módulo antes da revisão das técnicas de construção. Eu estou aqui junto com o professor Luiz Carlos. E aí, professor Luiz? Olá, tudo bem? Como é que está, pessoal? Vamos para esse novo módulo, então, né, professor? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Vamos! Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre as unidades 4 e 5 e vamos falar também sobre um pouco de orçamento e custos de produção. Dentro dessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho de orçamento, qual é o papel do funcionário de infraestrutura escolar, o espaço escolar como formação educativa, lembrando um pouco da nossa aula sobre teoria dos espaços, segurança e qualidade no espaço escolar, a gente vai falar um pouco sobre manutenção e algumas coisas que acontecem no espaço escolar e acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, nessa primeira parte, onde a gente vai falar sobre orçamento de custos, a gente fala o seguinte, que toda construção representa um custo financeiro, certo? Porque a gente tem que comprar materiais ou insumos, temos que pagar mão de obra, de serviço, e são necessários recursos de aquisição de material, construção e equipamentos para pagamento de mão de obra, certo? Para que isso ocorra, durante a fase de projeto e de construção de uma escola, são elaboradas várias, isso aqui é importante que vocês saibam, várias planilhas que confrontam os itens que se deseja que a escola possua. Então, o seguinte, a escola não é feita apenas de equipamentos, ela é feita de um espaço físico e esse espaço físico tem o seu custo, não só operacional, aquele de limpeza, de manutenção e sim de construção. Cada item daquele, não só os itens de insumo, ou seja, cimento, tijolo, mas também a mão de obra e os equipamentos utilizados para fazer aquela parede ou aquele reboco. Para que você entenda melhor esse processo de cálculo de curso de construção, vamos colocar um exemplo, a gente vai fazer um pequeno exemplo aqui do dia a dia, e a gente vê o seguinte, que foi formado um conselho pelas funcionárias ou funcionárias responsáveis pela educação alimentar, de que o piso da cozinha, a gente vai usar um exemplo lá da cozinha, apresentava uma rachadura que estava absorvendo muitas sujeiras e precisava ser reparado. Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente reparar isso, a gente vai fazer o seguinte, o piso da cozinha deve sempre ficar bem limpo. Por quê? Porque a produção do alimento tem que estar bem esterilizada, não pode ter sujeiras, esse tipo de coisa. Qualquer tipo de fissura, alguma coisa que acumule sujeira, não é adequado. Então, assim, o conselho decidiu que você será o responsável por fazer esse reparo. Como que a gente vai proceder nesse problema? A primeira coisa é o quê? Verificar o tamanho da rachadura. Esse exemplo aqui está na postila, se vocês quiserem acompanhar de forma completa ele, também vocês podem, tá? Como o piso é cerâmico e a rachadura é sinuosa, seria necessário trocar, olha só, 12 peças. Ele já mostrou aqui um quantitativo, ou seja, se ele está dizendo que é 12 peças, você já precisa conferir lá no estoque se tem uma reserva técnica dessas peças ou se você vai precisar comprar outras. E sabendo que quando você tem que comprar outra peça, pode ocorrer o caso de você ter problemas com diferença de tonalidade. Essa é a coisa mais comum que acontece quando você vai fazer um reparo em revestimento cerâmico, que você compra de outro lote. Então não basta você ir apenas na loja, dizer, ah não, quero cerâmica fulano de tal. Provavelmente vai dar diferença de tonalidade, porque o lote que foi queimado lá no forno é diferente. Então é sempre importante que quando você executa uma obra, você reserve um pouco da sobra, que a gente chama de reserva técnica, para fazer esse tipo de reparo. Então, ou seja, seria necessário fazer um reparo num retângulo de 4 por 3 cerâmicas. Cada cerâmica possui 15 por 30, assim a área a ser reparada será calculada da seguinte forma. Então ele coloca para a gente um exemplo mais ou menos assim. É isso que a gente vai fazer sempre quando tiver que fazer um reparo em áreas de revestimento cerâmico. Então pegar a quantidade, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 peças aqui para ser substituídas. Tá? 15 por 30, ele colocou a largura certinho. Com base nessa área a gente vai calcular... Ah, professor, isso aí é só um espaço sendo tomado? Ou você vai fazer a... Pega uma área completa da sala, do ambiente, né? Sim. Ah, aí você vai, divide ele por partes, divide pelo tamanho da lajota, por exemplo? Exatamente. O que que a gente... Vamos supor que, por exemplo, aqui, ó, a área com a rachadura fosse mais ou menos assim, ó. Ah, certo. Então, isso que ele quis dizer, que a área da rachadura passou por entre esses pisos, né? De forma que todos precisassem ser substituídos. Então, a primeira etapa seria o quê? É, quantificar quantas peças... Quantas peças precisam ser trocadas, né? Quantas peças precisam ser trocadas. Perfeito. Né, para você verificar lá na reserva técnica se tem. Depois, com base nessa área, nessa área que a gente vai ter que remover e depois recolocar as peças, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular quanto de argamassa colante a gente vai ter que preparar. Sim. Né, então a gente vai ter que preparar argamassa, a gente vai ter que remover... Para não sobrar material, né, professor? A gente vai ter que remover esse material, Então, assim, a gente vai gerar um pouco de entulho, vai precisar de água, vai precisar da argamassa, vai precisar de areia, entendeu? Só para a gente ter noção de quanto de material que a gente vai precisar. Para a gente comprar sempre o adequado, nem a mais e nem a menos. Então, ele diz o seguinte, que a área reparada, então, de 54 metros quadrados, ó, deve-se agora programar. Tá vendo como é que ele chama aqui, ó? Programar. Ou seja, verificar com a chefia, com o departamento de planejamento, quanto que você vai precisar desses materiais para poder fazer o serviço, que serão empregados na realização do reparo. Para isso, faça uma tabela com que apresentamos a seguir. Olha só como é que ele colocou. Ele colocou aqui, ó, material. Tá? Esse aqui, pessoal, é um exemplo, né? Um exemplo de como você deve proceder para não ter surpresas na hora do seu serviço. Olha só. Vamos precisar da cerâmica, 12 peças. Cimento cola, que é argamassa, colante, 1,7 quilos. Rejunte, 320 gramas, água, 5 litros. E aqui ele vem, aqui, na quantidade utilizada, quantidade de caixa ou saco. Ó. Ele está dizendo que aqui, ó, o saco do cimento cola, por mais que eu vou usar 1,7 quilos, eu só tenho saco de 20 quilos. Tá? Então, se você encontra outro lugar que você compra com menos quantidade, aí tudo bem. Tá? 48 peças em uma caixa com 2. Tá vendo? Vem, ó, vem 48 peças dentro de uma caixa. Então, você já percebe que o quê? Vai ter bastante sobra nisso aqui, né? Então, se você tem a reserva técnica, você acaba evitando esse tipo de, né, de expediente. Aqui o rejunte, ó, por mais que eu vá usar 320 gramas, quantos quilos vem no saco? 1 quilo. Ou seja, são sobras que vão estar aí, né, indo para o lixo, indo para... Não vai ter aproveitamento. Ele coloca aqui, ó, custo por caixa, custo unitário e o custo utilizado. Aqui no final das contas, ele faz uma pequena continha, né? Olha só o quanto que eu gastei para comprar o material e olha como... O que efetivamente eu usei. Né? 11,46. Você vê que uma manutenção ou um reparo desse tipo, ele nunca é, como é que fala, sustentável. Sustentável. Ele nunca é sustentável. Por isso que a gente deve trabalhar bem a questão do projeto, do planejamento, principalmente desses materiais de reserva técnica, para não sofrer com problemas como esse, né? Professor, e esse material que sobra, que não for usado, aí tem um acondicionamento. Normalmente pode até se perder também, né, professor? Sim. Se não tiver uma utilização adequada, né? Provavelmente não. A gente vê o seguinte, ó. Que aqui, ó, qual que é o nosso principal item com custo elevado e sem utilização? Sem utilização efetiva. É o piso. O piso. Tá vendo? Então, assim, quando a gente pensa na reserva técnica, a gente justamente está evitando esse tipo de custo aqui, né? Que é o maior, né? A gente pode pensar que aqui é o maior custo. Perfeito. Tá? Então, o conhecimento dos materiais de técnicas de construção e reparo é fundamental para que você tenha noções de como efetuar intervenções no espaço escolar. ou seja, como construir aquela tabela, como conversar com o pessoal do planejamento para poder resolver esse tipo de problema. Conhecer técnicas de construção em alvenaria, por exemplo, pode ser útil quando necessitar reparar ou até mesmo quando precisar erguer uma pequena parede. Aqui, a gente ainda continua no curso de produção, a gente vê que também, ó, conhecimento sobre infiltrações, infiltrações, lembra quando a gente falou sobre reparo de infiltração? São tão comuns em edifícios escolares e auxiliará você a dialogar mais precisamente com profissionais da área, né? Ou um pedreiro, ou um mestre de obras que esteja operando dentro da edificação para poder executar esses reparos. E esses pequenos reparos, às vezes, podem ser feitos pelos próprios funcionários, não necessitando, né, uma mão de obra externa para poder fazer esse tipo de serviço. Reparar a janela, conhecer o tipo de piso mais adequado à situação. O que é conhecer o tipo de piso mais adequado à situação? É usar pisos acetinados para áreas que são molhadas, antiderrapante, né, saber colocar o piso adequado. Lembra quando a gente viu sobre o piso cimentado, o piso de granilite, o piso de cimento liso, quais são os mais adequados? Saber calcular o custo de um reparo e organizar isso em uma planilha tão bem, com habilidades importantes que farão a diferença no seu dia a dia, tá? Vocês acreditam ou não que isso faz a diferença na hora do seu trabalho, né? Você apresentar uma planilha, né, organizada, uma planilha com os custos e com a operacionalidade daquele serviço que você precisa fazer para o setor de planejamento. Com certeza você já vai ser visto com novos olhos, né? É um respaldo técnico, né, professor? Exatamente, exatamente. O respaldo técnico, ele é o quê? É só a ferramenta de convencimento. De convencimento. Porque às vezes, ah, não, eu preciso de tantos, né, você vai lá, escreve de qualquer jeito, né, na mão mesmo. Isso aí às vezes resolve, mas na maioria das vezes não. Então você ter essa organização faz a diferença. O professor é um diferencial que nós vemos no serviço público, exatamente, saber planejar, né? Porque, como você me expulsa, nós temos recursos, assim, parcos, né? Então o que você espera? É que você tenha dados já provisionando para o próximo ano. Como é que eu vou dar uma etapa até para evitar esses desperdícios de material? Quanto, de repente, eu vou ter planejado nas minhas ações corretivas, né? A menos aquelas emergenciais, né, professor? Para você otimizar o máximo de ação para vários reparos simultaneamente, né, professor? Exatamente, exatamente. Justamente por causa dessa questão dos repasses, né? Então você precisa prever quanto que você vai gastar para o ano que vem. Você já viu como é difícil isso? Antes não era. É lógico que a gente esboça um valor ou quantidades em referência ao ano anterior. Só que o que acontece? Sempre durante o ano acontece coisas que a gente não previu. Os contingenciamentos, né? O planejamento, às vezes, sai da curva dele de planejamento. Então algumas coisas precisam ser, digamos assim, previstas em excesso, né? Não em grandes excessos, mas você ter um contingente ali para você poder fazer um reparo como esse que é intempestivo, né? Uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Certo? Então, com isso que a gente conversou agora, a gente entra com a seguinte pergunta, né? Com a seguinte afirmativa. Qual é esse papel do funcionário na infraestrutura? Então, qual a importância de uma escola pública para uma comunidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que ela tem importância? Fica a pergunta. O que ela representa? Como pode ser melhorada e ampliar o seu potencial educativo a partir do seu trabalho? Então, se ela tem esse papel, né? Se ela tem alguma importância para a comunidade, como ela pode potencializar ainda mais esse papel? A criação de uma escola pública em uma determinada comunidade envolve sempre uma atitude política, né? Então, a vontade política que cria, né? Essa escola. Além dos requisitos constitucionais que a gente vai ver um pouco mais na frente. A atitude é política porque implica em escolhas. O local, o tipo de ensino, o tamanho da construção, as demandas que se organizaram para a implantação dessa escola. Então, quais foram essas demandas, quais foram as demandas requeridas para você poder fazer a implantação dessa escola? Lembrando que, não só as demandas, mas tem vários outros requisitos que a gente deve prestar atenção antes de implantar uma escola. Como você já sabe, a educação pública é gratuita e está prevista em nossa Constituição, no artigo 206. Olha só, está lá na nossa Constituição, é nosso direito. O agente público, ao tomar a decisão de implantar uma escola em determinada região, está obedecendo a Constituição, mas está também trazendo à comunidade dessa região uma nova forma de pensamento. Então, não é só o atendimento de uma legislação, não é só o atendimento de uma demanda, mas sim está criando uma nova forma de pensar para essas pessoas que vivem na comunidade. Por isso que nós temos, dependendo do tamanho da comunidade, a gente tem diversos tipos de escolas diferentes para atender adequadamente essas pessoas. A conquista da cidadania ocorre pela participação dos cidadãos na formação de ideias que o país acredita serem importantes para tornar uma grande nação. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas têm que fazer valer o seu direito constitucional, o direito de ter acesso a essa escola e uma escola de qualidade, uma escola que atenda, de fato, a comunidade. Então, toda a vivência na escola é uma forma de construção de conhecimento. Não é apenas a sala de aula, não é só apenas o que o professor diz dentro da sala de aula. Só você viver dentro da escola já constrói o seu conhecimento. Então, pode-se perceber que o ensino, não só dentro da sala de aula, com os alunos absorvendo conteúdo de disciplinas, com matemática, português e história, que é justamente essa liçãozinha que a gente recebe dentro da sala de aula. Então, não é só isso. Não é só o que acontece dentro da sala de aula. E sim... A formação de cidadão, né, professor? A cidadania, provavelmente dito, né? Exatamente. Não é só... A gente vai ver aqui mais na frente que até mesmo o funcionário tem papel dentro dessa formação educativa. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a teoria dos espaços, como o funcionário está envolvido, como o espaço da escola está envolvido no processo de formação dessas pessoas, desses alunos. Então, a gente vê o seguinte, a construção do conhecimento também na convivência entre alunos. Alunos, professores e funcionários. Mesmo que isso não esteja nos programas escolares. Então, não precisa estar lá nas diretrizes do ensino lá da escola. Mas que, de fato, isso acaba acontecendo. Então, o que ocorre em sala de aula, as atividades extra-classes contidas nos programas escolares são fundamentais. São as de quem mais lembramos quando passamos a educação formativa. Então, o que a gente fixa mesmo é o que está dentro da sala de aula. mas, às vezes, o que a gente aprende fora dela nós levamos para a nossa vida toda. Às vezes, uma lição, um pensamento. Eu trouxe até uma citação agora que diz o seguinte, já não se trata de escolas e sala de aula, mas de todo um conjunto de locais em que as crianças se distribuem, entregues às atividades de estudo e de trabalho, de recriação, de reunião, de administração, de decisão e de vida e convívio no mais amplo sentido desse termo. Então, não é apenas as atividades dentro de sala, na intraclasse, pode ser dizer assim, mas todas as extraclasse. Então, a gente viu aqui no nosso quadro que tem diversas outras atividades que estão acontecendo dentro do edifício escolar e elas não podem ser menos prezadas, menos prezadas em referência aos conteúdos ministrados em sala de aula como processo de formação da pessoa. É lógico que isso não tem diretamente a ver com a formação em conhecimento de história, geografia, matemática, filosofia, mas tem a ver com o processo de formação da pessoa como caráter, como... Professor, você sabe que o nosso curso tem marcado por vários ensinamentos, várias assim... É uma mudança da nossa forma de ver a educação como um todo e em termos de inserir o técnico de fissura escolar nesse processo, o qual nós tivemos uma pessoa que nos falou com tanta propriedade do devir. Ou seja, o senhor está falando do devir social. Essa transformação do indivíduo como cidadão dessa evolução dele é o que nós esperamos para todos e que o técnico seja um agente nesse processo. Exatamente. Muito importante por sinal. Exatamente. Então, a gente tem que se preocupar com esse... com esse... com essas obrigações, com essa obrigação pessoal em estar atendendo a comunidade e percebendo essas outras formas de aprender. Vamos continuar aqui na nossa... no nosso slide então, ele diz o seguinte, o espaço na formação crítica daqueles que nele vivem tem mais sentido para os alunos a ideia de liberdade muitas vezes ensinada nas salas de aula de história e se a escola não for rodeada de grandes... não for rodeada de grades e seu pátio e corredores não forem fechados com correntes e cadeados. Ou seja, está dizendo... lembra quando a gente viu os tipos de ensino que tinha aquele ensino que era mais rígido e aquele que era mais liberal então, olha só quando a gente tem essa maior liberdade a gente tem uma forma de pensar também diferenciada então, isso são coisas para se pensar também. Então, ó... é... para... concluindo concluindo essa parte eu acho que é importante que você não só como... também como aluno mas como funcionário da edificação escolar também perceba isso e contribua né? Então, quando a gente vê alguma coisa acontecer errado não se acanhe né? Chegue até o aluno converse com ele às vezes é disso que ele está precisando né? Está precisando de uma conversa para que ele possa aprender porque às vezes é uma criança que ainda não entende o que é certo o que é errado por mais que a gente não tenha paciência precisa ter esse tipo de abordagem às vezes com os alunos tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre segurança e qualidade no espaço escolar tá? Então, olha só hoje a nossa aula vai correr um pouquinho né? Então, um dos um dos atos de vandalismo mais comuns que eu coloquei aqui na escola são as pichações e a existência de muros altos na escola já dificulta a visualização desses elementos que compõem os seus espaços então, acaba que só o muro acaba sendo a fachada da escola né? Então, como a gente pode combater isso ou se defender disso né? Então, as pichações trazem desmotivação e tornam o espaço menos atrativo para o seu uso né? a pichação acredita-se que ela é como se fosse uma marca né? Uma marca de uma pessoa ou uma marca de uma turma para não dizer gangue né? Digamos assim que se identificam por aquele negócio mas somente eles se identificam e o resto dos alunos que não que não que não compreendem isso né? Estão com dificuldade com isso né? Então, assim não é fácil conter as pichações mas há algumas alternativas que os funcionários de escola podem considerar para melhoria do aspecto de edifício escolar para que você tome uma decisão ou seja para que você decida sobre sobre esse problema é importante lembrar a forma mais recomendada de se enfrentar a pichação está em substituir deixei até negritado substituir um conceito indesejado por um conceito desejado então como é que eu vou fazer isso né? Como é que eu vou como é que eu vou operacionalizar isso de forma de forma a entender como é que funciona esse esse processo né? Como é que eu vou substituir um conceito indesejado por um desejado a gente não viu que as marcas são em referência a uma turma como fazer essa o mesmo gosto de uma turma ser de todos a gente vai ver agora que alguns procedimentos que já foram utilizados para poder combater esse tipo de coisa então olha só ele coloca da seguinte forma que uma alternativa é chamar alunos e professores e a comunidade para a ação né? Muitos dos pichadores são os próprios alunos da escola que resolvem deixar sua marca ó tá vendo? Eles deixam a sua marca no edifício escolar como forma de aceitação em grupos de imposição de algum tipo de respeito sobre os demais colegas por desejo de diferenciação ou por raiva simplesmente então é o que? Já é uma expressão de valor é uma expressão de valores de uma turma né? ou de uma certa pessoa em referência a outra turma né? ou uma outra sociedade que ele não né? não se identifica então como a gente vai convergir isso para uma forma única né? qual que vai ser a nossa possibilidade uma coisa que está sendo acontecendo demais ó essas imagens aqui estão na própria postila a gente tem a imagem aqui ó de um muro todo pichado ó estão vendo? várias pichações né? pichações para tudo quanto é lado olha que coisa né? é estranha né? a gente vê que é praticamente uma bagunça né? isso aqui é chamado de pichação agora olha aqui do lado o que eles estão fazendo ó eles estão fazendo um grafite né? eles estão usando elementos eles estão usando elementos que são de agrado de todos os alunos então por exemplo quando o aluno o aluno às vezes muitas vezes o rapaz que fez isso aqui né? ou a pessoa que fez isso aqui quando ele olha esse desenho que é um desenho que ele se identifica ele dificilmente vai querer estragá-lo né? é muito diferente de ver um muro branco que parece que está ali chamando pra ele o professor inclusive teve muitos pichadores que se tornaram grafiteiros né? ah sim com certeza foi um processo do devir ou seja pegar essas pessoas que eram os vândalos e tornaram em artistas pegaram a habilidade deles e converteram em artistas justamente interessante professor da colocação muitas muitos a ideia mesmo que ele coloca né? até mesmo recomendo é o que é chamar esses próprios alunos que gostam de pichar pra poder fazer os grafites a arte por eles se identificarem com os próprios desenhos com as próprias imagens eles mesmo não vão querer mais estragar né? fazendo pichações que na verdade são só marcas né? não é um desenho propriamente dito entendeu? então isso aí é uma das possibilidades que a gente pode tá tá utilizando pra poder combater isso aqui tem mais um exemplo ó de pichações né? de pichações aqui ó pichações pichações e aqui mais uma vez o grafite aqui fazendo a diferença né? então a gente tem tem artes artes é pra é artes provavelmente de pessoas muito próximas aí ou que tenham uma afinidade com essa com essas mesmas pessoas que frequentam esse ambiente pra que esse 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 elemento que seja feito né? essa arte que que seja construída aqui ela não venha a ser depredada de alguma forma certo? então assim quanto a questão das pichações seria isso e agora a gente vai ver um pouco sobre a questão dos extintores de incêndio e aonde entra né professor esse processo da pichação entra na conservação você tem que pintar você vai ter uma degradação então você evita a degradação mais uma vez mais uma vez né professor? mais uma vez então é uma ação de educativo pra você evitar a manutenção constante devido ao vandalismo nas paredes pichação pé mão assim por diante né professor? então não é só o tempo não é só o desgaste a chuva não é a umidade mas também as pessoas podem promover essa questão da manutenção então você usar recursos como esse evitam que você venha a ter que ter aquela manutenção recorrente né? e várias várias vezes ao ano né? coisas que às vezes saem fora do seu planejamento eles picham tanto que você tem que pintar mais de uma vez duas, três vezes no ano pra que não fique né? de certa forma uma má aparência da edificação tá? então vamos falar um pouco sobre a questão dos extintores de incêndio que não menos importantes né? eles são necessários pra eles são necessários pra um possível né? um possível acidente dentro da edificação escolar a gente vai ver quais são os cuidados que a gente tem que tomar tá? então ele diz o seguinte ó você sabe interpretar um extintor de incêndio? como assim sabe interpretar? você entende você entende o que tá escrito ali na frente? a gente vai ver agora como é que funciona observe que na sua escola existem diversos extintores de incêndio instalados de vários tipos inclusive né? eles servem para serem utilizados em situações de emergência ou seja em situações de princípio de incêndio né? ele não é pra combater o incêndio é pra combater o princípio de incêndio se se tornou um incêndio já tá em grande escala tem que chamar o bombeiro dependendo do ambiente da escola há um tipo diferente de extintor de incêndio a ser instalado variando o tipo de carga que tem dentro dele então há extintores que são carregados com água e outros que possuem pó branco vocês já provavelmente já devem ter visto um desses dois mas você sabe pra que serve um e pra que serve outro? a base de bicarbonato de sódio e outros que contém apenas um gás não inflamável o CO2 né? que são gases extintores extintores são diferenciados por questões de segurança e eficiência tá? então ele é dividido em quatro classes vou falar um pouco pra vocês agora um pouco de cada uma tá? então a gente tem a classe A são utilizados pra materiais fibrosos ou sólidos que formam brasas ou deixam resíduos são próprios para incêndio em madeira, papel tecidos, borrachos na maioria dos plásticos esse provavelmente classe A são os extintores com água tá? classe B com os quais se apagam líquidos inflamáveis óleo, querosene gasolina álcool, álcool graxos e gases inflamáveis classe C os que se aplicam em equipamentos elétricos e instalações enquanto a energia elétrica estiver alimentada provavelmente esse aqui já são os de pó e o classe D aplicados em elementos pirofóricos como magnésio zircônio e titânio então já é um é um é um tipo de de extintor tá? especial a gente vai ver agora também é o o extintor de incêndio lembrando pessoal o extintor de incêndio é pra combater um princípio de incêndio então correu um fogo ali sei lá tentou apagar não apagou extintor né extinguir né extintor de extinguir né pra extinguir aquele princípio de incêndio caso o negócio aumente né preocupante é melhor chamar os bombeiros tá? não não a não ser que tenha uma brigada de incêndio na escola evite esse tipo de expediente porque é perigoso tá? então observe agora a questão dos vasos sanitários como proceder pra man pra anutenção dele a gente viu então no caderno 13 sobre a importância de se manter as válvulas de descarga bem reguladas né quando a gente falou lá de equipamentos hidráulicos e sanitários para evitar o desperdício de água então como evitar esse desperdício de água então na verdade é só você regular essa válvula ou se não fazer a substituição lembra quando a gente falou sobre a descarga de 6 litros de água que seria o suficiente pra atender né uma descarga então atualmente é um tipo de vaso sanitário que permite uma descarga de 6 litros de água por acionamento os chamados vasos de 6 litros tá? outra coisa importante que a gente precisa lembrar quanto a questão de segurança e qualidade do espaço escolar são as superfícies gramadas junto às áreas construídas né essas áreas gramadas pessoal elas não só elas não só requerem manutenção ou seja você precisa tá fazendo aquela manutenção diária né não diária mas semanal às vezes mensal pra poder fazer o aparo da grama pra não crescer muito e no final das contas né professor Luiz acabar aparecendo aqueles animais os animais os companheiros indesejáveis os companheiros indesejados justamente né então temos que tomar cuidado com isso né justamente pra principalmente algumas algumas escolas que são campestres né às vezes não fica dentro da cidade às vezes fica numa área mais afastada mais abastada onde a a presença desses animais e insetos são maiores então você fazer essa poda né evita com que eles se escondam ali naquela área né e possam estar prejudicando aí qualquer qualquer atividade dentro da edificação professor aqui eu vejo interessante o papel do professor de biologia né vamos ver assim que quando eu tenho visto algumas ações dos professores no nosso ambiente de repente ele vai lá com a cobra mas vem cá mas ele não está assim levando uma cobra pro exibicionismo ele está levando as pessoas a entender o procedimento e a atitude daquela cobra e como evitar que ela chegue ali então um roedor assim por diante então a gente vê que o professor de biologia tem esse papel de além de apresentar levar as pessoas opa o que é que se pode com o que se pode conviver e como combater as ações desses roedores ou predadores de que maneira for né professor exatamente então essa e o técnico de infraestrutura escolar é que ele vai viver exatamente por exemplo o que eu tenho que chamar muita atenção outra coisa pessoas com alimentação fora do refeitório mas se vai para a sala de aula você vai estimular a presença de excetos dentro da sala de aula então ou qualquer alimento fora do ambiente do refeitório se imagina uma proporção da quantidade de alunos é evitar mesmo os lixos não importa a alimentação no refeitório no ambiente destinado a eles né professor sim até mesmo a questão do reservatório de lixo que tem muitos insetos também que podem estar indo para lá aí a coleta seletiva você educar para isso porque senão os animais eles sabem o lugar é um hábito eles criam aquele hábito rotineiro aquele lugar vai ter o alimento deles ele fica fazendo a visitação aí criou meu amigo aí vai ser a proliferação é o animal ele é adestrado adestrado sim então se ele foi lá encontrou alimento ele vai voltar lá realmente para encontrar alimento novamente e se tiver o lugar que ele se esconde que é no mato aí ele fica sempre próximo como é que meu habitar né professor ele já cria um território ele já vira uma territorialização tá pessoal então olha só dando continuidade aqui ó não só a questão da 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 grama né então a gente não só a questão da grama mas também a questão do dos extintores de incêndio e a das pichações são itens que a gente precisa estar com cuidado e prestando atenção tá então agora vamos falar um pouco sobre a questão da acessibilidade né as pessoas com deficiência tá de início o que eu preciso falar para vocês lembra quando a gente lá em espaços técnica a teoria dos espaços educativos a gente falou sobre né e não só nela mas a gente falou nas nas aulas de instalações elétricas instalações hidráulicas e sanitárias sobre a questão da presença da BNT né que é a associação brasileira de normas técnicas elaborou uma norma específica em favor dos deficientes físicos para que lhe seja facilitado o acesso a prédio e seus espaços ao mobiliário aos equipamentos urbanos e essa norma é chamada de NBR 9050 de 2004 tá pessoal então olha só essa norma foi criada justamente para atender os requisitos mínimos os requisitos mínimos de pessoas que tem deficiência né tem algum tipo de deficiência ou alguma dificuldade motora né a gente até separa da seguinte forma as pessoas que realmente são deficientes e aquelas que são portadoras de uma necessidade especial você sabe a diferença disso professor o deficiente é que ele tem é que é constante né sim então ele já tem uma debilidade constante vou arriscar professor e o portador de necessidade é aquele que no momento pode estar necessitando de alguma ação externa para ajudar na locomoção dele seria isso exatamente isso então por exemplo até uma pessoa uma mulher grávida uma mulher grávida seria uma portadora de uma necessidade especial né agora ou alguma pessoa que tenha sofrido um acidente esteja engessado né então essas são pessoas necessidade momentânea né isso exatamente são pessoas que tem uma necessidade momentânea ali naquele tempo né que precisa de um atendimento especial tá então a imagem não ficou muito clara né para a gente ficar lendo aqui mas eu vou falar um pouquinho de cada de cada item aqui da norma para que a gente veja o que que deve ser é o que que deve ser reparado na hora de construir um banheiro acessível né olha só que interessante a questão do a questão da pia aqui ó a pia ela tem que ter uma altura especial se eu quiser usar um pincel vermelho mas eu acho que fica até por causa que deu fuscou um pouco na própria transmissão também é então eu vou usar aqui o vermelho olha só é aqui ficou melhor ficou 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 né então a gente tem uma altura uma altura especial aqui vejam que a torneira ela não tem um registro ela tem uma alavanca né que a pessoa pode acionar com o próprio braço o espelho vejam que o espelho ele é inclinado para frente ou seja para a pessoa que chega aqui de cadeira de rodas né ela não tem altura suficiente para se olhar no espelho então o espelho tem que se inclinar em direção a ela então esses são itens que tem que ser percebidos olha só temos aqui também as barras as barras laterais aqui a barra de trás também do vaso sanitário esse aqui é importante para o cadeirante que vai fazer uma manobra né para poder sentar no vaso esse tipo de coisa ele precisa do auxílio dessas barras para que ele possa fazer as necessidades dele sozinho né então o uso dessas barras também é obrigatório pela norma quando a gente vem aqui para o chuveiro a gente vê o que novamente a questão das barras e aqui embaixo um banco né todo todas todas essas barras aqui e esse banco altura tamanho essas coisas todas podem ser vistos na 9050 que por sinal foi revisado agora em 2015 né faz pouco tempo que relançaram essa norma então vocês podem ir lá e conferir a norma atualizada tá então vejam que tem a presença da a presença das barras aqui tanto para o banho quanto para o vaso né alturas alturas especiais para vocês estarem observando aí tá pessoal olha só aqui até na própria apostila a gente tem uma a gente tem uma esses gabaritos para saber como que funciona a a mobilidade de uma pessoa com com uma cadeira de rodas então olha só o campo de visão dela agora vocês entendem porque que o porque que o o espelho tem que ser inclinado justamente para atender essa pessoa de né no caso ficaria com baixa estatura como se fosse a altura de uma criança então a necessidade não como não haveria possibilidade de rebaixar completamente o espelho justamente por causa da altura né altura que ele precisa aqui para chegar na pia né que é diferente uma criança que ela não tem essa né não tem essa parte de baixo aqui que precisa entrar debaixo da pia então você coloca o espelho inclinado para a pessoa poder se ver no espelho né então assim ó a gente indica algumas atitudes que podem ser tomadas em sua escola para favorecer a acessibilidade então dentro disso nós temos o que criação de rampas instalação de corrimãos adequação dos pisos revisão dos acessos e adequação do entorno né são todas essas opções para a gente estar observando então essas essas rampas essas rampas elas elas garantem o que elas garantem acesso ilimitado a todos os espaços da edificação escolar então ela não é só uma não é um cumprimento de um requisito mas é de fato a garantia de que pessoas com deficiência podem possam estar em todos os lugares da edificação escolar eu só chamo atenção para a questão da largura né que essa rampa deve ter que é de 1 em 20 e a inclinação máxima que ela deve ter que é de 8,33% podendo ser tá pessoal podendo ser em alguns casos especiais de 10% tá então olha só não só a questão das escadas mas os corrimões os corrimões devem ser instalados também junto a essas rampas rampa e escada o corrimão é necessário porque ele dá o apoio ele dá o apoio para as pessoas e também é uma questão de segurança o corrimão numa escada pode parecer bobagem mas se você descer uma escada segurando um corrimão e por acaso vir a tropeçar você não cai você se segura no corrimão como é uma atitude de reflexo então até se recomenda quando sempre quando vai descer uma escada segurar no corrimão o professor me permite uma colocação na correlação àquele porcentual da rampa só para os alunos terem uma noção mais ou menos por exemplo o que eu pude compor aqui a cada 8 metros de distância um espaço de 8 metros de distância teria no máximo 80 centímetros de altura do piso ou quanto pode ter essa elevação seria isso que é 10% é menor do que 10 não 8% é menor ainda 60 centímetros vamos considerar que a cada 10 metros 80 centímetros cada 10 metros de comprimento 80 centímetros de altura perfeito é exatamente isso a cada 10 metros de comprimento então vocês veem o tamanho da rampa que a gente precisa ter não é ter rampa por ter para vencer um metro de altura então por isso que às vezes a gente vê aquela edificação que tem acesso de rampa para o segundo pavimento às vezes tem três lances de rampa para poder vencer aquele vão então aqui para a gente ver um pouco a questão do corrimão a necessidade dele olha só quais são as alturas ideais pessoal tudo isso aqui está dentro da 9050 o corrimão para a altura de cadeirante e corrimão para a altura das pessoas comuns as pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência ou necessidade especial vejam que agora vocês entendem porque às vezes tem aquele corrimão duplo o corrimão duplo é justamente para atender os dois tipos de pessoas os pisos devem ser regulares ou seja com o mínimo de oscilações que é justamente para não dar trepidação na hora do passeio com a cadeira de rodas então não só para na hora do passeio mas também pessoas não tropeçarem esse tipo de coisa então evitar ao máximo a questão do desnível do desnível dos pisos para que ele não venha a ocorrer isso ou seja trabalhar com pisos monolíticos principalmente nas áreas de corredores monolíticos são aqueles pisos de cimento ou se não pisos de granilite perfeito então os acessos mais importantes são os corredores e portas então a largura mínima ideal do corredor para esse tipo de pessoa para esse tráfego de pessoa é de 1,80 então olha só a gente vê aqui um exemplo de como como que é o tráfego aqui com pessoas com deficiência e a questão da porta lembrando que o mínimo o mínimo para as pessoas passarem pessoas com cadeira de rodas é 90 eu acho que às vezes isso depende um pouco do fabricante da cadeira de roda mas é o é o que se recomenda pela norma os sanitários podem ser adequados à utilização de deficientes com o uso de barra de apoio lembra que eu falei lá na primeira imagem sobre aquelas sobre a sobre a questão das barras de apoio e ele salienta aqui a questão das medidas específicas então mais uma vez lembrando a questão do atendimento à norma então dá uma verificada na norma para ver qual que é qual que é a altura de instalação e quais quais que são essas dimensões lá na própria apostila nós temos o que um exemplo um exemplo de como seria a instalação dessas barras a altura da barra inclusive e o afastamento dela que devem estar de acordo vendo aqui mais uma vez questão do vaso sanitário veja que aqui a gente tem a questão da planta abaixo e a questão das vistas lembra que a gente aprendeu nas nossas últimas aulas então você pode ir lá e dar uma verificada né em como é essa 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 implantação como essa adequação para pessoas com mobilidade reduzida então com isso pessoal a gente vou entregar vocês aí para as nossas atividades né hoje a aula foi um pouco cansativa bastante teoria né e eu espero que tenha aproveitado se vocês ficaram com alguma dúvida podem podem fazer os seus questionamentos agora na hora da atividade que a gente pode fazer aquele bate bola que é a parte que vocês estão aqui dentro do nosso espaço né a gente pode conversar um pouquinho melhor tá bom então até daqui a pouco vamos para nossas atividades Olá alunos e alunas do curso de infraestrutura e aí estamos de volta para a correção das nossas atividades e aí como é que como é que foi esse tempo aí para vocês verem as nossas questões e responderem tá tudo bem por aí agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço né para a gente poder fazer esse bate bola aqui com as nossas questões e aí professor Luiz como é que está nossas contribuições professor o senhor chegou trazendo já a motivação para os meninos estão começando a postar professor é mesmo já estão ouvindo que bom então podem mandar mandem as respostas né agora a gente vai fazer uma pequena leitura aqui das nossas questões para a gente poder né fazer uma uma pequena conversa a gente tem algumas perguntas que são pessoais né é importante que vocês contribuam para que os alunos dos outros polos possam conhecer um pouco a realidade de cada outro polo que esteja assistindo as nossas aulas isso é importante né se coloca até no no diálogo de administração que seria o bitmarking né que você vê uma situação que acontece em outro campus né outra edificação escolar e que você possa melhorar isso e aplicar na sua própria edificação escolar tá então vamos vamos dar uma olhada como que ficaram essas questões vamos dar uma olhada como quais que são as questões para depois a gente passar para as contribuições tudo bem então vamos lá é a questão a questão número um né questão número um ficou da seguinte forma o que deve ser elaborado durante a fase de projeto do edifício escolar né a gente falou lá no início da nossa aula a preocupação que se deve ter quanto ao orçamento de obra né então quanto o que você precisa o orçamento ele não envolve apenas custos de materiais ele envolve também custos de equipamentos e também custos de custos de material custos de equipamentos materiais e pessoal ou seja custos com com obra né custo com a obra global ela envolve diversas variáveis então vamos vamos colocar ali para a gente fazer lembra quando a gente fez aquele aquele pequeno exercício com o reparo do revestimento cerâmico quantas coisas envolveram é envolveram só aquele reparo então envolveu o que a compra do material cerâmico a compra do cimento cola a compra da água né então sim são vários materiais que envolvem então a gente poderia ter colocado ali quase quanto qual que seria o custo dessa mão de obra né qual pessoa né quanto que o custo operacional da pessoa que vai fazer o serviço também a gente pode colocar se a gente vai usar uma betoneira ou algum outro tipo de equipamento com certeza uma colher de pedreira ele vai usar uma desempenadeira com uma desempenadeira dentada para poder fazer a aplicação do cimento cola né então são outros equipamentos que também tem que estar dentro da planilha que se não tiver sido comprado precisam ser colocados então com o projeto da escola qual o que é o que é importante né você pensar né relativo a questão de orçamento orçamento de obra então tá aí para vocês responderem com suas palavras né a gente poder ver aqui na frente a segunda opção é em sua opinião qual é o papel de uma escola pública para a comunidade né essa pergunta ficou latente lá desde os nossos primeiros slides né então o que que na sua opinião o que que você acha sobre essa afirmativa né você acha que realmente a escola pública tem uma tem um papel social tem um papel para a comunidade e qual papel seria esse será que o papel será que o papel da escola pública é só de ensinar português e matemática ou envolve outras questões relativas até mesmo a questão da formação do caráter da pessoa né lembrando que em muitas ocasiões a criança ela passa às vezes mais tempo dentro da escola do que na sua própria casa né então a escola acaba sendo a segunda casa dessa criança né onde às vezes ela passa metade do dia ou às vezes até um pouco mais da metade do dia né então é importante que as situações que ocorram ali dentro né todas elas que envolvem a gente fala sobre recriação as atividades externas né tudo o que envolve dentro da escola trabalhem para a formação de um processo educativo então quero que você responda na opinião de vocês qual que é esse papel né se existe esse papel e qual seria ele na questão na questão número 3 é o seguinte ó você já teve problemas com vandalismo na sua escola como você resolveu esse problema né como você resolveu esse problema então assim se já ocorreu de ter vandalismo que vandalismo é esse pode ser uma pichação pode ser uma depredação pode ser sei lá algum tipo de violência tá com as pessoas ou com os funcionários então como você resolveu né ou como a instituição resolveu esse problema né vocês fizeram por exemplo vocês viram aquela ação a respeito da questão das pichações foram lá chamaram as pessoas chamaram a comunidade fizeram uma arte que pudesse agradar a todos além da comunidade as pessoas todas aqueles alunos da edificação né então como proceder dessa forma pra poder combater o vandalismo né que o vandalismo ele é na verdade é uma representação de uma rejeição social né então algumas algumas pessoas se sentem num desfavorecimento social e utilizam do vandalismo pra expor isso né então é uma forma eu acredito eu uma forma errônea de tentar expressar um valor expressar né um sentimento mas que ele deve ser trabalhado de forma a não né gerar mais violência né de forma que por exemplo as depredações feitas com pichação são retribuídas com arte né o que você acha professor Luiz a respeito disso assim professor eu vejo que faz parte do devir ou seja da mudança do comportamental do indivíduo né ou seja nós temos que estimulá-la a se posicionar esses dias por sinal nós tivemos um questionamento sobre a arte moderna e nós vimos foi interessante porque nós como profissionais a gente a arte contemporânea eu vejo que a pichação ela tipo assim veio com o vandalismo mas o grafite já entrou como uma arte contemporânea sim então isso hoje é visto como arte e os indivíduos adequando essa realidade nós vimos em Nova York nós vimos em São Paulo algumas ações aonde mudou consideravelmente então é uma obra de arte então hoje é valorizado até então desenvolve o lado artístico dos alunos do profissional e lá que sai o indivíduo né professor exatamente seria essa nessa relação que você estava perguntando sim exatamente então é justamente a gente combater digamos assim o mal pelo bem o mal pelo bem então ver esse tipo de depredação o vandalismo né e saber saber contornar a situação de forma com que a gente volte a integrar essas pessoas dentro do ambiente escolar dentro do ambiente que ele se sinta à vontade que ele possa né desenvolver suas atividades e assim não gerar mais conflito mais confusão certo perfeito professor e aí como é que estão as nossas contribuições professor eu tenho dois alunos até o presente momento que eu vou fazer suspense quem são mas nós estamos tendo problema de comunicação viu professor de sinal não pode ser então estamos com pouca participação ainda só que eu vi temos dois alunos então vamos vamos fazer suspense desses dois alunos vamos fazer um pequeno suspense para ver se quem será esses dois alunos vamos turma polos quem será esses dois alunos que começaram é vamos ver vai ficar o suspense aí no ar e vamos 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 contribuir pessoal ou se estiver tendo problemas com a comunicação tentem de alguma forma nos avisar para que a gente possa de alguma forma poder auxiliá-los então assim o importante é que vocês contribuam para que a gente saiba eu deixei duas perguntas abertas agora no final na nossa última teleaula antes da nossa revisão justamente para que a gente possa conhecer um pouco da dificuldade de cada de cada de cada polo e que a gente possa discutir aqui na frente porque às vezes essa é a única oportunidade que a gente tem de conhecer a realidade de um de um outro campus entendeu então por exemplo hoje aqui em Porto Velho eu posso dizer aqui no nosso caso a gente não tem problemas com pichações não temos o nosso maior problema às vezes são por exemplo depredações por exemplo pé na parede sujeira na parede então como combater esse tipo de coisa de forma de forma efetiva sem a questão da repreensão do aluno e tal e lógico que isso aí precisa existir também porque é uma questão de educação você está ali conversando com esses alunos mas como como o uso de materiais específicos ou uso de técnicas específicas pode melhorar ou até mesmo é comunicação visual o pessoal coloca muitas placas principalmente em banheiro vocês já viram muito essa questão do banheiro por favor não urine no chão jogue papel no lixo não jogue papel no vaso esse tipo de coisa então sim são ferramentas são ferramentas institucionais são ferramentas dentro da dentro da administração pública ali da escola que promovem o que? a questão da educação daqueles daqueles usuários usuários da edificação então isso seria na verdade soluções utilizadas para poder combater esse tipo de vandalismo né vandalismo a gente às vezes fala vandalismo a gente só pensa em uma pichação ou aluno que bateu no outro mas não é só isso né até mesmo o aluno que urina no chão lá faz aquela algazarra lá tem que ser tem que ser repreendido ou se não usa esses elementos eu estava até brincando com meu vizinho esses dias que até o fato de você ter uma placa avisando que ali fazer determinada coisa é errado você já se sente mal né então por exemplo tem aquela plaquinha lá não pise na grama se você pisar na grama e ler a placa você vai já se sentir mal na hora né então é uma são questões como essa né que a gente pode a gente pode utilizar às vezes colocar uma placa lá no muro né escrito lá não seja vândalo não piche o muro então a pessoa vai ler aquilo ali já vai se sentir mal né não vai às vezes isso aí vai inibir algumas pessoas já de causarem aquele mal estar certo perfeito vamos lá então professor vamos dar uma olhada chegou mais algumas aí ainda não professor ainda não é a palavra que encerra inclusive o argumento do Paulo já denunciei ah confessou é o Paulo é o número 3 a última posição dele fala termina ainda não mas vamos chegar aqui o Jorge começou o postes hoje nosso abraço Jorge olha é um prazer nós sabemos as dificuldades dos outros campos mas eu acho que marca nós não conhecemos não temos contato pessoal mas é muito caloroso sabe esse momento e o Jorge Paulo quantas outras pessoas tem marcado esse convívio os tutores também mas o Jorge começou dizendo o seguinte na questão número 1 o Jorge de espigão o Jorge Paulo de espigão né questão número 1 planilhas que relatam os recursos o tempo a mão de obra os gastos com a mão de obra a compra de materiais com isso será mais fácil fazer um orçamento do projeto exatamente esse é o Paulo o Jorge perfeito o Jorge e o Paulo na questão número 1 disse deve ser elaborada planilha de custo e tempo exatamente na questão número 2 pode ser na questão número 2 acho que nós temos aqui questão número 2 o Jorge diz formar cidadão formadores de opinião para conhecer melhor o devir humano essa palavra devir humano mexeu comigo também muito bom gostei formadores de opinião exatamente esse é o papel da escola o papel da escola não é só formar pessoas no ensino médio e sim formar cidadãos para a vida cidadãos para a vida a gente às vezes pensa que a gente entra numa faculdade entrando numa escola técnica a gente vai sair de lá ah não vou sair lá de técnico não vocês vão sair de lá mais do que técnico vocês vão sair cidadãos formados lembra quando eu sempre bati na tecla com vocês que é aquele negócio se você entrou aqui dentro da sala de aula se você assistiu uma aula se você aprendeu determinado assunto a partir do momento que você saiu daqui e você viu uma coisa errada acontecer naquele sentido e não fez não fez nada você foi negligente porque você já sabe como agir você já sabe como atuar então você tem que promover é a mesma coisa que às vezes um médico vê um acidente vê um acidente uma pessoa se acidentar e não prestar socorro ele se omitiu do socorro judicialmente ele é condenado ele é culpado vamos supor não que ele tenha sido culpado do acidente mas se ele é médico se ele tem capacidade para ir lá e ajudar na questão porque às vezes o que mais se acumula perto de um acidente são cidadãos que não sabem de nada estão ali só para tirar foto e postar nas redes sociais então mas se é um médico se é uma pessoa assim um enfermeiro uma pessoa que pode ali de alguma forma ajudar a pessoa tem que parar tem que ajudar isso é um dever já como pessoa um dever como cidadão perfeito o Paulo na questão número 2 disse na opinião dele a escola é formadora de cidadão consciente pensamento e transformadora que muda as opiniões não condizente com a sociedade sim muda as pessoas leva as pessoas a olhar a sociedade está agindo assim mas entendi dessa forma Paulo então peraí por mais que a sociedade está caminhando em uma direção a escola e a formação do cidadão quem fala não vou na contramão do caminho né sim exatamente vem aquele ditado porque todo mundo está fazendo errado que eu tenho que fazer errado também então o seu papel é exatamente às vezes corrigir alguma coisa que esteja errado ou digamos assim ou se manter na diretriz correta então por mais é por isso que a gente às vezes brinca de corrupção né sobre a questão de corrupção brincar é uma palavra estranha porque corrupção não tem nada de brincadeira mas quando você vê as pessoas corruptas que são justamente aquelas pessoas que sabem o que é certo né mas fazem um errado né sabem o que deve ser feito por conveniência ou não ou teve a conveniência de alguém e conivência justamente para poder fazer benefício próprio né para o benefício próprio e na questão número 3 podemos já eu acho que é a única posição que tem o Jorge não postou não se posicionou na questão número 3 o Paulo disse o seguinte não no caso de pilhação para evitar a pichação o muro da escola foi rebocado com chapisco bem grosso com 6 anos e construído ninguém arriscou pichar ainda não fez com chapisco bem grosso é uma ação teve um custo mas até o presente momento ninguém ousou pichar que bom então eu acho que eu vejo que talvez não seria somente o chapisco mas sim eu acho que o que construiu por trás da formação desses jovens né eu penso assim Paulo acho que não é só pela ação do vândalo mas sim eu acho que tem um eu olho para o lado de vocês mesmo a gente vê o posicionamento que foi muito grato ter convivido com vocês nesse período aqui a gente vê que muitas vezes muitas vezes o que acontece a própria comunidade os próprios alunos defendem a escola então até mesmo às vezes pode ter um fulano que quer ir lá pichar quer ir lá fazer algum vandalismo e a própria os próprios alunos se juntam e vão contra ele né então não é não é algo que precisa vir às vezes da diretoria ou da gestão da própria edificação escolar e sim dos próprios alunos como entidade formadora né então assim por mais que tenha sido feito o chapisco grosso né uma forma uma forma de você coibir né coibir a ação desse dessas pessoas que querem depredar a edificação escolar tem também a questão do papel da escola né então não só não só aquele elemento físico utilizado é a questão da formação da escola que pelo jeito né foi uma educação adequada e que promoveu não ter essa questão do vandalismo foram só essas contribuições só essas questões professor só essas questões então vai ficando o nosso abraço aí pra vocês agora logo logo a gente terá a nossa revisão e depois a nossa prova obrigado por participarem né e até mais queridos aqui fica o meu abraço também e um abraço especial a Márcia Aparecida que é tão bom nós aqui apesar de nesse momento nós não temos contato mas a Márcia Aparecida me abordou numa semana passada e foi muito oportuno a gente fica muito grato de ser reconhecido por vocês e quando nós no caminho ao longo da nossa caminhada vamos dizer assim conte conosco estaremos sempre em apoio por mais que nós não identificamos ainda mas vocês ao nos identificar nos procure porque o vírus será um é construir esse dever né professor com certeza esse é o nosso caloroso abraço foi muito bom ter participado com vocês aprendi muito um abraço